Mediante todas as situações que eu pude ver no decorrer do tempo, eu e a Gabi, a gente pegou uma das nossas empresas, que é a Ozar, e colocamos lá uma aba da Ozar, que se chama SOS Brumadinho. Fizemos uma coleção nova, destinada a ajudar a todas as pessoas que estão precisando, que estão passando por necessidades. E é o seguinte, com essa coleção a gente está querendo estimular as pessoas a fazer uma corrente do bem. A cada compra, a cada produto dessa coleção nova, a gente vai estar doando 10 litros de água para a galera de Brumadinho. Então eu vou deixar o link aqui do site, se você tem vontade de estar ajudando, de estar cooperando com essa corrente, vão lá na aba, qualquer produto que vocês estiverem adquirindo, a gente vai estar doando. Se sensibilizem também, está ajudando junto com a gente, tá bom? Vou deixar o site aqui, arrasta para cima. E ficou tudo muito bonito, a gente fez tudo muito pensado, a gente pesquisou bastante. E é uma coleção que ela remete ao amor, à sensibilidade. Então vão lá, dê uma olhada, que está muito legal, está muito bacana e é um gesto nosso. Sei que vai ser uma coisa pequena, mas o pouquinho que a gente pode fazer, a gente está fazendo.